Muito boa noite senhoras e senhores, estamos mais uma vez aqui no Jardim da Arlã Brilhante Registrando aqui, mais uma vez da Arlã Brilhante trabalhando aqui no Jardim Para que o mesmo se torne mais bonito, né? Não só para a turma aqui da Rua Luiz Marans, mas para todos do bairro que estão sempre passando aqui por essa rua Por quê? Porque é a rua mais comprida, mais larga, mais bonita e mais arborizada do mundo E todo mundo vem fazer caminhada aqui todos os dias Caminhada nesse calçadão não existe melhor, vai até onde aquele ônibus vem ali, ó, esse calçadão Você está vendo ali onde vem o ônibus? A luz ali é aquilo, é um ônibus, olha como é comprido esse calçadão Eu não estou dando zoom não, aqui está normal O celular, aqui ó Aqui nós temos a barraca da Dona Elô, onde você encontra todo e qualquer tipo de comidas típicas do Nordeste Boulos, salgados, tudo naquele precinho Essa é a Luiz Guimarães, é a rua mais larga, mais bonita do mundo e mais arborizada E nós acabamos de doar para o Darlan Brilhante Essa palmeira imperial Imperial, veja que palmeira linda A gente planta aqui, o Darlan planta, né? O Darlan planta, porque lá a gente doa umas plantas aí para o Darlan, ele planta aqui Aí vem alguém, mata a planta ou algum animal e come Mas nós não vamos existir, vamos continuar, né? Com a ajuda de Deus Jesus e a espiritualidade positiva Um dia nós conseguiremos deixar esse jardim aqui intacto e mais lindo do que é É como deveria realmente ser, né? Porque aqui não tem 30% das plantas que foram colocadas aqui Mas bom, senhoras e senhores Darlan Brilhante acabou de plantar, deixa eu ver aqui essa palmeira Ele plantou essa palmeira aqui Ele ganhou de presente Palmeira areca, né Darlan? Isso E agora eu o presenteei com essa palmeira imperial Grande, bonita Sabe por que a mulher disse assim Essa planta aqui é a melhor, a mais bonita que tem aqui nesse jardim Falou com essa aqui Foi essa que eu dei para o Darlan Depois eu vou dar a mais bonita que eu tenho lá em casa Não disse para ela não Quando ela saiu, Darlan Aquela palmeira lá é sua Que está no jarro Agora tem um detalhe Quem me deu essa palmeira foi o Darlan Brilhante O Darlan Brilhante era menorzinho e a palmeira também, né? Nós já colocamos um jarro nesse jarro aqui Que também foi o meu outro vizinho que me deu O Messias, gente, boa Aí ela cresceu Já estava no ponto de ser retirada de lá mesmo Aí nós doamos para que o Darlan Brilhante coloque aqui Como ele já está fazendo aqui, né? No jardim Darlan Brilhante E aí Marujo, tudo bom Marujo? Tudo bom, tá bom Beleza, graças a Deus Aí é um grande árbitro de futebol e ex-marinheiro Da Marinha de Guerra do Brasil Gente muito boa, amigo de infância do meu filho Pois é, senhoras e senhores Então vamos aqui ao Darlan Brilhante Darlan Brilhante, você pode parar um instante aí de trabalhar, por favor Boa noite, tudo bem? Boa noite Seja bem-vindo aqui ao canal Afonso Machado, jornalista Canal que tem mais de 3 milhões de visualizações E apenas 17.600 inscritos O que é uma incompatibilidade muito grande Não obstante, porém, muito embora Contudo, toda a Via Darlan Brilhante Nós gostaríamos que você explicasse para todos que estão nos vendo nesse exato momento Através do canal Afonso Machado Jornalista O que são raízes capilares O que é raiz capilar? Nos explique, Darlan Brilhante Mostre que você não é apenas um plantador de árvores Um enterrador de plantas Você é um homem que entende tudo sobre plantas Você é o engenheiro das plantas Ou seja, é o cara que manja tudo de botânica aqui No Alvoreno não tem Não tem o que eu conheço No Alvoreno não, em Fortaleza No Ceará não No Ceará todo No Nordeste, no Brasil e no mundo Nós temos certeza que não tem ninguém que entenda mais de plantas Do que Darlan Brilhante Então nos diga o que são raízes capilares, por favor Primeiramente, boa noite a todos Estamos aqui com a palmeira imperial Uma palmeira que cresce 50 metros de altura Quando chega no seu poste máximo E é uma planta Uma palmeira que estava naquele vaso Que foi muito maltratada Por quê? Não estou dizendo que você não tenha cuidado dela Que você é um botador Mas enfim Aquele vaso está muito pequeno para ela Porque como eu disse É uma palmeira que chega a 50 metros de altura Então Não tem condições de mantê-la no vaso Perfeitamente Motivo pelo qual nós doamos para você Não precisa colocar aqui no jardim Eu agradeço, eu agradeço muito Mas vamos lá Por nada Raízes capilares São essas raízes pequenas da planta Está vendo essas raízes Olha aí, Darlan Brilhante Está respondendo a pergunta de Afonso Machado Que foi O que são raízes capilares? Pronto Vamos lá Raízes capilares São essas pequenas raízes Que se encontram na planta Está vendo aqui Isso aqui é raiz capilar Isso aqui é a planta Absorve todos os nutrientes Que ela precisa para sobreviver Nitrogênio Potássio Fósforo Todos através dessas raízes É claro Essas raízes aqui Que são as maiores Elas também absorvem aí Todos os nutrientes Mas elas servem mais Para fixar a planta no local Mas olha só Como é que está As raízes capilares Dessa palmeira Está muito maltratada mesmo Sem vitamina Passou do tempo de sair do jarro Não é verdade? Justamente E observe aqui Vocês estão vendo Esse pontinho branco aqui Isso aqui se chama Cochonilha de raiz Isso aqui é uma bactéria A raiz é famosa Eu não estou lembrando Se é uma bactéria Ou é um vírus Eu creio que seja uma bactéria Ou é uma bactéria Ou é um vírus Ou um fungo Ou um micróbio Pronto Isso aqui vai tirando Todos os nutrientes Da planta Até acabar com a planta Ou seja Matar a planta Então aqui é famoso Cochonilha de raiz Vou plantar essa planta Aqui no solo Mas logo em seguida Vou jogar aí Um copo Um copo pequenininho De água sanitária Na raiz Para que possa Eliminar Essa cochonilha de raiz Porque se não eliminar Vai passar Para todas as outras plantas E possivelmente Vai matar As mesmas Mas Observe Uma palmeira muito linda Como eu disse A palmeira chega A 50 metros de altura A palmeira imperial Palmeira muito linda Muito linda mesmo Então vamos lhe dizer Para os milhares De internautas Que estão nesse momento Nos vendo Através do canal Afonso Machado Jornalista Qual o valor comercial Dessa palmeira Ela tem valor comercial? Tem E o valor comercial dela É muito alto Muito alto mesmo Em torno de quanto? Afonso Uma dessa daqui Ela está entre 200 e 250 reais Uma palmeira Desse tamanho Desse tamanho Depois que ela desenvolver mais Estiver com 5, 6, 8 metros E aí quando Daqui a 5, 6 anos Ela vai estar mais ou menos Na altura desse pé de pinho Que ele deve estar Eita que tal 3 metros de altura Não 4 metros de altura É o mínimo Que ele deve estar Então Ela vai valer No mínimo No mínimo Uns 2 a 3 mil reais Agora quando ela chega A 40 50 metros O tamanho máximo Que a planta chega A 50 metros Ela varia Mais ou menos De 5 a 10 mil reais Eu já cheguei Que beleza Que beleza Rapaz Alguns amigos meus Comprando aí Amigos assim Mais velhos do que eu Formados em biologia Enfim Comprando aí Até de 17 mil reais Mas é claro A planta Quanto mais velha Ela é Muito mais bonita Ela vai ser Aqui ela está pequenininha Mas está bonita Mas é que a planta Quanto mais velha Mais bonita fica Mais velha Depende da planta Tem planta Que a planta anual Ela não vai Vai chegar um ano Dois anos A planta anual Seis meses Ela morre Que no caso Tem flores A maioria das flores São flores anuais Que passam Um período dando flor E ou Quando deixa de dar flor Ou ela morre Ou então ela fica muito feia E não se recupera Que serve aqui também Queimada Aqui pode ser Por falta de nutrientes Vitamina Pode ser Em virtude do calor também Não Mas provavelmente Seja por falta de vitaminas Olha só Como é que está as pontas Realmente O Afonso Machado Você sabe que eu sou especialista Em galo combatente Em aves estrangeiras Muita coisa na vida Que eu entendo Mas planta Não é a minha praia Pronto Aí aqui Planta e culinária Não são a minha praia Pronto Aqui para ela Eu vou colocar Ou uma colher De farinha de ovo Ou uma colher De farinha de osso Ou então Duas colheres De borra de café Mas é claro Você que não conhece Não tem tanto conhecimento Com esse tipo de adubo químico Um adubo orgânico Que você pode fazer Na sua casa Mas caso você Pôr demais Na sua planta Vai matar a sua planta Então Toma muito cuidado Se você está escutando Eu falar isso E ainda não tem experiência Nesse assunto É melhor não fazer Mas eu recomendo Você dar uma olhadinha No meu canal Da Arlambra Brilhante Oficial Que essa semana Eu vou fazer um vídeo Explicando isso daí Então se você quer Pôr adubo Nas suas plantas Adubo que você mesmo Pode fazer Dê uma passadinha lá Da Arlambra Brilhante Oficial Lá eu vou lhe ensinar Passo a passo Como você deve Adubar a sua planta Portanto Se você não tem experiência Nesse tipo de assunto Adubação Não é melhor você Não adubar Senão você vai Alterar o pH Do solo Onde sua planta Está plantada Mais alguma pergunta São Paulo Não Doutor Brilhante Estamos muito satisfeitos Já são quase 10 minutos De entrevista De vídeo E o detalhe Está ficando tarde Você precisa plantar Colocar Plantar Esta árvore E nós Temos que deixá-lo A vontade Para fazer o seu trabalho Nós temos só que Agradecer a você Pelo trabalho Que você vem realizando Aqui Nesse jardim Da Arlambra Brilhante Para toda a galera Aqui da rua Da Luiz Maranjo E com certeza Todos do bairro Aqui Agradecem a Darlambra Brilhante Por esse excelente trabalho Que ele tem realizado Aqui No jardim Esse jardim Que ele criou E vem mantendo Está todo mundo Muito satisfeito As pessoas passam aqui Elogio Enfim E por essa aula Que você nos deu De botânica De conhecimentos Alusivos A plantas Então Nós só devemos Realmente Lidar com aquilo Que conhecemos Como nós falamos Eu entendo um pouco De plantas Um pouco Mas só o que eu sei mesmo Fazer é aguar As plantas ali Paldar e tal Quem manja mesmo Entende de planta mesmo Cientificamente Chama-se Darlambra Brilhante E nós agradecemos a você Pelas informações Que você repassou Não só para Afonso Machado Mas para todos os seguidores Do canal Afonso Machado Jornalista No mais Agradecer a Deus A Jesus A espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal E gostaríamos que você fizesse As suas considerações Finais aí Dizendo aí Enfim Qualquer coisa Que tenha vontade ainda De repente Ficou alguma coisa aí Por dizer E fique à vontade Nas suas considerações Finais Darlambra Brilhante Bom Para encerrar esse vídeo Já falei no começo No meio do vídeo Que diga Para quem quer aprender Mais sobre plantas Quer ter mais informações Dá uma passadinha No canal Darlambra Brilhante Oficial Lá você vai ter Diversas dicas De como você cuidar Da sua planta Caso você seja iniciante Você vai ter uma aulazinha lá Que eu vou fazer Essa semana ainda Se Deus quiser Lhe explicando tudo Tudo mesmo Tá bom Então se tem alguma dúvida Dá uma passadinha No canal Darlambra Brilhante Oficial Lá os comentários Estão ativados Lá você pode comentar O que você achou do vídeo E se caso Tem alguma pergunta É só colocar lá Que eu vou ler E vou estar lhe respondendo Tá bom Então Quero agradecer aqui ao Afonso Por ter me doado Essa planta Vai ficar Que você me doou Não Mas é E não é e não deixa de ser Eu lhe doei Agora eu gostei Você parafraseou Um dos maiores filósofos Que nasceu nesse bairro Não vou nem dizer o nome dele Pois é Aí quero agradecer Por ter me doado Essa planta Vai ficar muito linda Aqui no nosso jardim público E tenho certeza Que as pessoas Vão admirar Muito essa linda palmeira Que se chama Palmeira Imperial Então Muito obrigado aí Por ter participado Desse vídeo E até mais Se Deus quiser Valeu Darlão Brilhante Senhoras e senhores Esse foi o Darlão Brilhante O homem que deu uma aula Sobre botânica Aqui Para todos nós E que está aí Cuidando Agora exatamente Já Quase 10 horas da noite Darlão Brilhante Aí plantando A palmeira Imperial Aqui no canal Darlão Brilhante Tudo bom Seu Batista Passeando aí Com seu cãozinho Aí é o maior Torcedor do fevereiro Que existe aqui no bairro Seu Batista Gente muito boa Está aí Darlão Brilhante Trabalhando E plantando A planta que ele me doou Depois que ela cresceu Eu Repassei para ele novamente Para que ele pudesse fazer Exatamente o que ele está fazendo Plantando a mesma Que a palmeira imperial No seu jardim Que é um jardim Sensacional No mais Valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Valeu Darlão Brilhante